Hoje vamos falar sobre um SUV compacto que é estiloso, moderno, 100% elétrico e com foco na sustentabilidade. Estamos em Campos do Jordão para falar sobre o novo Volvo EX30. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o design desse novo carro, que tem aqui o farol já com o formato do tradicional martelo de torque e assinatura visual da Volvo. Temos aqui a grade toda fechada, que estamos falando de um carro 100% elétrico. E aqui, sobre o capô, não temos um motor, porque é motorização 100% elétrica. Aqui na lateral, o destaque são essas rodas de 20 polegadas, nessa versão que é a mais completa. Tem esse desenho aqui bem aerodinâmico, bem moderno também, detalhes em black piano e diamantado. Dependendo da versão, elas podem ser de 18 ou 19 polegadas. Aqui ainda temos retrovisor em black piano e também a pintura biton, que dá todo um charme para esse carro aqui. Agora vamos conferir o visual aqui da traseira do EX30, que tem as lanternas também, seguindo a identidade visual da Volvo, que tem esse desenho assim, sempre tradicional. Você pode ver que todos os carros da Volvo tem essa pegada também. Só que aqui, nós temos essa lanterna bipartida com esses elementos na horizontal. O porta-malas, temos mais ou menos aqui a capacidade da categoria, porém, se eu rebater todos os bancos, eu terei uma capacidade de mais de mil litros aqui no porta-malas. Agora vamos conferir ali no interior, que tem essa pegada muito mais minimalista e futurista também. Aqui no interior, o grande destaque é esse belíssimo aqui, teto solar panorâmico, inclusive não tem nem aquela cortininha que tenha uma proteção UV, que não vai deixar passar o calor e nem tanta luminosidade aqui para o interior do veículo. Os bancos têm esse tecido aqui que parece um jeans e tem um bom espaço para três adultos, inclusive aqui, para a cabeça e também para os joelhos. Os comandos dos vidros são aqui, no meio do console central. Sentei um pouco de falta de um ar-condicionado aqui para quem seita na segunda fileira de bancos. Agora a vantagem é que quem vai aqui no meio do banco traseiro não vai se incomodar porque não tem um túnel central aqui, que vai diminuir ali o seu espaço. Porém, o final do console acaba atrapalhando um pouquinho. Agora, se tem uma coisa que eu gostei aqui desse carro, foi desse interior com essa pegada bem minimalista e futurista ao mesmo tempo. Você pode ver, não tem botões aqui no painel. O volante aqui, muito bonito, com a base e também a parte de cima aqui meio achatada. Não tem o painel de instrumentos aqui. Todas as informações de velocidade, autonomia são espelhadas aqui na central multimídia, que é na vertical. Nessa parte de cima você vai ter acesso a todas essas informações, velocidade, nível da bateria e várias outras informações. E ela pode ser até compartilhada com o mapa e também com os comandos do ar-condicionado e até com os aplicativos que você usa mais. Agora vamos acelerar o carro e conhecer um pouco mais das tecnologias da motorização, autonomia e saber se vale a pena ou não ter um carro elétrico da Voo na sua garagem. Bom, agora estamos aqui dirigindo o EX30, novo carro da Volvo aqui no Brasil. Pois é, você já conferiu aí um pouquinho do design, do interior e agora a gente vai falar da tecnologia e principalmente de autonomia e motorização. São todas as inversões com o mesmo motor e uma potência assim incrível, 272 cavalos e um torque de 343 Nm instantâneo. Essa é uma das vantagens do carro elétrico, além de ele não fazer barulho nenhum, tem essa questão do torque instantâneo. E claro, a gente está falando de um carro que está investindo também em sustentabilidade, porque ele não é só mais um carro elétrico. Um dos diferenciais deste SUV elétrico é que ele tem a proposta de ser um carro mais sustentável. 95% dos seus materiais podem ser reciclados. Os tapetes do carro são feitos de garrafas PETs recicladas. 17% do plástico e do aço usado na fabricação também é reciclado. E até mesmo 25% do alumínio também é reciclado. Cerca de 30% dos plásticos usados dos para-choques também são reaproveitados. Por isso que algumas partes não receberam pintura para ajudar no processo de reciclagem. São quatro versões aqui do EX30. A primeira versão, a versão de entrada core, ela tem autonomia de 250 km, que temos aí uma bateria de 51 kW. As outras três versões, a autonomia chega a 338 km, porque tem uma bateria de 69 kW. Outra coisa também é sobre a questão do carregamento. Essa versão mais básica, digamos assim, nós temos um carregamento de 10% a 80% em 26 minutos. Ou em 6 horas, no caso do Allbox. Já as outras versões, como essa que nós estamos testando agora, que é a versão Ultra, que é a mais completa. O carregamento de 10% a 80% é realizado em 28 minutos. Um carregador rápido. Já no Allbox, 8 horas para você ter essa carga aí completa, até os 80%. Agora, se tem uma coisa também que vai chamar a atenção para esse carro aqui, vai fazer as pessoas olharem para a Volvo com outros olhos, é a questão do preço. Ele está chegando com o preço de SUV a combustão. Rasgando aqui, a gente pode falar, né? Preço de Compass, preço de Corolla Cross híbrido. E realmente, temos aqui um SUV da Volvo, que é uma marca já premium, 100% elétrico. Muito competitivo esse preço. O Volvo EX30 chega ao Brasil em 4 versões, com preços partindo de R$ 229.950, indo até R$ 293.950, que é a versão mais completa, que é essa que nós testamos hoje. Agora, quero saber a sua opinião. O que você achou do novo carro da Volvo aqui no Brasil? Você teria esse carro aqui? Lembrando que ele tem preço de carro a combustão. Então, vale muito a pena você conhecer e saber um pouco mais das tecnologias que esse carro aqui apresenta. Fiquem agora com o Volvo EX30.